Tu trouxe esse paninho pra limpar o capacete? Tá, aqui tá feio a pegada Se o cara morre e não vê tudo nessa vida A aula tá louco A minha aqui, ó Aqui, aqui Aproveita o pano aí O pano é verde É Passa pros pretinhos nos pneus ali Puta, que pariu Mas é pra acabar, menino Não, tá louco, meu Não, não, não Assim, ó Aí Olha aí, tá misturando, agora sim Pega banha Pega banha